Olá, meus amores! Vamos dar início a mais uma aula com a tia Beth. Hoje a nossa aula é de Geografia, onde vamos estar mais uma vez trabalhando com a previsão do tempo. Só que hoje de uma forma mais interessante, vamos estar trabalhando com pesquisa. Vamos junto com a tia para a trilha pedagógica. Conteúdo, previsão do tempo, atividade do manual do aluno das páginas 9, 10 e 11 e os objetivos dessa aula são utilizar ferramentas digitais como meio de acesso ao conhecimento, ler e compreender mapa temático. Vamos lá para a importância da previsão do tempo. Qual é a importância da previsão do tempo? Se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva quando saímos de casa, certo? Mais uma dica importante sobre o tempo nos ajuda em muitas outras coisas, entre elas para avaliar as condições da estrada quando viajamos e também para a agricultura. Os agricultores precisam muitas vezes fazer o plantio no início de um período de chuvas, porque as sementes precisam de água para germinar. Por outro lado, a previsão de enchentes, de geadas ou de falta de chuva pode evitar prejuízos. Então daí já vimos que a previsão do tempo é muito importante. E a tia traz aí o que é meteorologia e o meteorologista. Então prestem bastante atenção. A meteorologia é uma ciência exata que se utiliza de conhecimentos da física, estatística, computação e diversas outras matérias para compreender os fenômenos atmosféricos e suas relações com o homem e com o meio ambiente. Já o meteorologista é o profissional que estuda a atmosfera, seus fenômenos e interações, mas a profissão vai bem além da simples previsão do tempo com a qual estamos acostumados. Os técnicos fazem a previsão do tempo estudando vários aspectos da atmosfera, como massas de ar, frentes frias ou quentes, umidade do ar, temperatura do lugar e pressão atmosférica, entre outros. E aí ele traz a imagem de um meteorologista fazendo seu trabalho e também aí o nosso guia do dia, que é o ensolarado, parcialmente nublado, o nublado ou o chuvoso. Através dessas imagens a gente sabe a previsão do tempo, a gente entende melhor a previsão do tempo. Eles nos servem como legenda, ok? Vamos para a nossa atividade da página 9 do manual do aluno. A atividade de hoje é no mundo digital. Vamos pesquisar sobre a previsão do tempo. Vocês vão estar pesquisando. De que forma, tia? Preste bem atenção que a tia vai estar lendo e explicando a vocês. Essa atividade vai precisar de uma semana, ou seja, de sete dias para ser concluída, tá bom? Então, vocês só vão me entregar ela na próxima quarta-feira, combinado? Anitta viu que sua mãe pesquisou sobre a previsão do tempo antes de irem ao parque e resolveu também pesquisar por uma semana para saber sobre a variação dele no dia a dia. Que tal você também fazer o mesmo? E aí a nossa amiga Anitta fala o seguinte. Você pode fazer sua pesquisa em sites ou aplicativos de previsão do tempo. E a mamãe dela responde. Eu utilizei o site Climatempo para acessá-lo. Basta digitar na barra do navegador do seu computador o endereço. www.climatempo.com.br E aí a nossa amiga Anitta continua. Se preferir, você pode baixar um aplicativo de previsão no tempo. No seu celular ou no tablet. Ok? Olha aí. A mãe dela dá a dica de acessar o site e ela dá a dica do aplicativo que você pode estar baixando no celular, no tablet, onde você achar melhor. Vamos para a primeira questão. Registra a seguir as suas observações durante sete dias sobre as características do tempo no lugar em que você mora. Desenhando o símbolo correspondente à legenda. E aí vai ter ensolarado, parcialmente nublado, nublado e chuvoso. E vai ter os espaços aí do primeiro dia, né? Do dia 1 ao dia 7. Para vocês estarem fazendo essa avaliação, essa pesquisa, essa observação. Tá bom? Vamos lá para a página 10. Segunda questão. Após uma semana de registro, qual foi a característica do tempo que mais foi observada? E aí? Você sabia? Antigamente as pessoas faziam a previsão do tempo apenas observando o céu. Por exemplo, a ocorrência de nuvens escuras indicava chuva. Céu muito estrelado ou com poucas nuvens indicava a possibilidade de amanhecer um dia ensolarado. E aí a gente entra no brincando com a cartografia. Os símbolos que foram usados para representar as características do tempo aparecem nos mapas de previsão do tempo. Vejam deles. Referente a alguns estados do Brasil para um determinado dia. E aí você vai ver, né? Uma parte do mapa onde mostra São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E você vai ver que uma partezinha está laranja, a outra está amarela e a outra está azul. Aonde está azul, o chame não tem bastante nuvem. Ou seja, o que é que ela está nos indicando? Indica que há chuva. Certo? Essa partezinha azulzinha aí nos indica chuva. E aí vem a primeira questão. De acordo com o mapa, há mais previsão de chuva ou de sol? E aí? Você vê que na partezinha laranja é um sol mais intenso, né? Na partezinha laranja é um sol meio que escondido, né? Entre nuvens. E aí? Página 11. Na página 11 você vai fazer somente a questão de número 2. Agora ligue cada símbolo ao que ele representa. E aí vai ter o símbolo da nuvem, né? Com um pouquinho de chuva, cobrindo um pouco o sol. Vai ter aí a nuvem, o sol, né? Mais aparente, mas ainda está meio que escondida da nuvem. E vai ter aí chuva, nuvem com bastante chuva. E você vai estar ligando para o parcialmente nublado, chuvoso e parcialmente nublado com chuva. Ok? E aí, feita a tarefinha. Lembrando que a tia vai dar sete dias, né? Para vocês me entregar. Ou seja, eu só vou me entregar na próxima quarta-feira. Por conta da pesquisa do tempo a cada dia. Vamos encerrar a geografia por aqui, né? Por hoje é só. Até a próxima aula. Beijinho no coração de vocês. Lembrando sempre que vocês são muito, muito, muito importantes. São muito especiais para mim. Fiquem com Deus.